O Bumba Meu Boi é uma festa popular brasileira que mistura teatro, dança, música e folclore. Sua origem remonta ao período colonial e está profundamente enraizada nas tradições indígenas, africanas e europeias. A história central do Bumba Meu Boi gira em torno da lenda de um fazendeiro rico que possui um boi muito especial. A trama envolve Catirina, a esposa grávida de um escravo chamado Pai Francisco, que sente um desejo incontrolável de comer a língua do boi preferido do patrão. Para satisfazer esse desejo, Pai Francisco mata o boi e, ao descobrir o crime, o fazendeiro ordena a captura e punição do escravo. No entanto, graças às intervenções mágicas de pajés xamãs indígenas e a uma série de rituais e danças, o boi é milagrosamente ressuscitado, trazendo alegria e celebração para todos. Esta narrativa é encenada de forma exuberante com trajes coloridos, música ao vivo e performances teatrais, especialmente durante as festas juninas.